Aconteceu na AT Família Agora quem sabe o senhor passa uma luta comigo com a meia dúzia quando eu for embora Eu vou falar a pior par E é por isso que eu sou perseguido no Brasil pelas Assembleias de Deus e por alguns Nós damos um show na escola dominical, fazemos o povo chorar Dizendo que uma jumenta falou com um balaão, que um urubu falou com Elias Que um gala devirtiu Pedro, que uma baleia demonstrou Jonas Que no trono de Deus existem animais E eu não sei porque que lá em Hebreus está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente E porque que ele usava animais antigamente e não pode usar hoje Prepara porque você vai chocar com o que eu vou dizer agora Depois de três anos e meio, quando Cuiabá não deu jeito, me trouxeram para Campinas e piorou Aqui em São Paulo, o maior centro especializado na América Latina no tratamento de câncer Eu operado, a cabeça toda enfaixada, cortada E de repente, quando naquela madrugada eu disse assim, eu vou me suicidar Ajoelhei e fiz a última oração muito fraquinho, vomitei uns pedaços de carne, alguma coisa de sangue E naquela madrugada, muito fraca E correu um pensamento e uma conversa no meu bairro, dizendo Não visita o Paulo, ele blasfemou contra o Espírito Santo Os irmãos tinham medo de orar por mim, porque o câncer apareceu muito rápido Então diziam, não ore pelo Paulo, Deus o rejeitou E naquela madrugada eu ajoelhei e disse, Deus é verdade, eu creio que o Senhor me rejeitou Eu vou dar um cabo na minha vida, eu vou tirar a minha vida Quando eu fui levantar da cama, para praticar o suicídio, uma mão branca pegou na minha mão Aquela mão branca me pegou e me levou num galinheiro Eu não tive um sonho, eu estava ajoelhado, orando e levantei Como eu estou pegando essa garrafa e botando aqui O que eu vou dizer para vocês não foi uma visão, não foi um sonho, aconteceu Quando eu levantei para praticar o suicídio, aquela mão me pegou Chegando no galinheiro, não era mais uma mão, era um homem de branco Aquele homem de branco olhou para mim e disse Você iria tirar a tua vida, porque estão dizendo que você tocou no meu Espírito? Somente com os olhos, porque eu não tinha força de expressão Eu respondi para ele, sim Ele sorriu mais uma vez e perguntou Você iria tirar a tua vida, porque os profetas não te visitam mais? E com os olhos mais uma vez eu respondi, sim Ele sorriu e disse Hoje você vai entender Que quando falta profeta para falar O teu Deus usa quem ele quer usar Escute Eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas Mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro As galinhas começaram a falar em línguas angelicais Quem acredita que Deus usa quem ele quer? Levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor As galinhas batiam as asas e as penas voavam E eu olhava e dizia Agora que eu tenho que morrer de verdade Se eu escapar dessa Nas assembleias de Deus não irão acreditar Prepare alguns cartazes com alguns celulares Porque daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai curar Pela internet, pelo rádio, onde foi? Eu vou botar De repente todas aquelas galinhas falando em línguas Pastor, não De repente Deus começou a usar uma delas com mais autoridade Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência Enfiaram o bico na terra Cruzaram as asas Gemiam e diziam Fala com o teu filho, Senhor Daqui a pouco eu falo, Jesus Daqui a pouco eu falo Quando a galinha chegou aonde eu estava Colocou a asa na minha testa Falava em línguas estranhas E o galo interpretava Sabe qual foi a interpretação Que saiu do bico do galo Meu filho O galo dava de asa assim na minha testa Assim E do bico do galo saiu essas palavras Meu filho Paulo Não pratique o suicídio Estou te curando de câncer Agora Estou te levantando um pregador da minha palavra Por onde tu Vou te usar como médico no meio do meu povo Por onde tu passar Eu curarei os doentes E eu estou aqui nessa noite curado Para a glória do nome de Jesus Eu quero ver você adorar agora Depois eu prego Levante a tua mão Abre a tua boca E adora o nome dele Abre Família Uma igreja Assembleia de Deus Ministério Bispo Edinaldo Silva